Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição e seja bem-vindo, ok? Análise técnica do papel da Eco Rodovias, código ECOR3. No pregão de hoje, o papel está com desvalorização com relação ao fechamento anterior de 0,73, mas o candle é positivo no pregão de hoje. O papel abriu com o gap de queda, foi direto para a ponta compradora, está sendo negociado na máxima do pregão de hoje. Uma reação muito bonita, numa região muito importante, reagindo positivamente a uma região de suporte dentro de uma tendência autista. O volume de negociações de hoje está abaixo da média dos últimos 20 dias de pregão, abaixo do pregão anterior, projetado também no super, o pregão de ontem. Nós tivemos negociados 2,2 milhões de papéis e a média dos últimos 20 dias é de 4,5 milhões de papéis negociados. Inclusive, o papel da Eco Rodovias caiu forte nesse período de pandemia, iniciou seu período de recuperação com marcação de topos e fundos ascendentes, reagiu positivamente a sua região de suporte em junho, marcou nova máxima, voltou para a região de suporte em julho, infelizmente perdeu o suporte, engatou uma tendência de consolidação. Porém, hoje, o papel está reagindo positivamente a este último fundo aqui do mês de julho. Ontem, também teve reação positiva e anteontem uma reação muito forte. Assim, ponto de compra da Eco Rodovias, pelo menos até os 15,85. Hoje, o buco de ofertas está com 43% das ofertas na ponta compradora e 57% das ofertas na ponta vendedora. Com relação à tendência de médio e longo prazo para Eco Rodovias, a tendência é altista. O papel tem valorização acumulada de cerca de 120,68%. A tendência é de alta, o papel está marcando topos e fundos ascendentes de maneira muito bonita. A pandemia trouxe o papel de volta para o suporte, gerando ótima oportunidade de compra. O papel tem tudo para romper essa máxima e continuar seu período de valorização. Com relação aos dados de desempenho da companhia, os dados estão bons. Lógico, nesse período de pandemia, a empresa reverteu de lucro para prejuízo por ação de 35 centavos. O PL está negativo, a dívida líquida da empresa é bem alta. É uma das dívidas mais altas dos papéis na bolsa, quase 12 vezes o patrimônio líquido. A margem bruta é positiva, margem líquida e ROE ficaram negativos nesse período. E os indicadores de crescimento mostram que nos últimos 5 anos a empresa teve crescimento de receitas em 6,12% e não teve crescimento de lucratividade. Porém, a valorização do papel nos últimos 12 meses é positiva em 10%. Sem contar o pregão de hoje, os dados de pregão de ontem. A empresa não distribuiu nada de dividendos. Com relação aos ativos totais, atualmente a empresa tem 11,4 bilhões em ativos, 558 milhões de papéis e o valor de mercado é de 7,5 bilhões. Esse valor de mercado é inferior aos ativos da companhia, já é várias vezes superior ao patrimônio líquido da empresa. Mas ainda é inferior aos ativos totais, tem possibilidade de regulação de preço, desde que a companhia continue apresentando bons dados. De 2015 a 2019, as receitas líquidas cresceram bastante, os custos da empresa também cresceram e a curva de lucratividade ficou descendente por causa do prejuízo em 2019. Mas, de 5 exercícios, 3 desses exercícios ela entregou lucratividade, em 2 ela entregou prejuízo. Mas, as expectativas no quadro de aumento de receita, aumento de custo é de maior lucratividade no futuro e é isso que o preço do papel acaba refletindo. Na prática, pelo papel ter reagido positivamente a uma região de suporte interessante, é sim bom ponto de compra para o papel da Eco Rodovias. Beleza? E é isso aí. Se você tem o papel da Eco Rodovias aí na sua carteira, deixe aí seu comentário a respeito da empresa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like também, ok? E lembre-se de compartilhar essa publicação aí nos grupos que você participa. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição e seja bem-vindo, ok? Um abração e tchau, tchau!